Eu já lavei o meu carro E hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar, gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhada Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhada Gata me liga mais tarde tem balada Gata me liga mais tarde tem balada Dançar, rolar, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhada Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima E gostou, jogador pra cima e balançar